Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma batata maravilhosa e ela é de forno e quando você comer, gente, todo mundo vai pedir bis de tão boa que ela é e é muito fácil, olha aqui, cada batata você vai cortar desse jeito eu comprei 1,250 kg e depois de descascada ficou com 1 kg e aí você corta desse jeito e já coloca para cozinhar e aqui na panela eu tenho 1,5 litro de água e vou deixar cozinhando após ferver só por 3 minutinhos já ferveu, gente, por 3 minutinhos, eu vou te mostrar como que a batata fica parece que ela tá crua ainda, né, mas quando você coloca o garfo assim, você faz força e ele entra, tá vendo? e agora eu já vou escorrer essa água gente, eu já escorri as batatas e agora é só deixar ela esfriar bem aí a gente já continua a receita as batatas já esfriaram e agora a gente vai colocar elas aqui, olha gente, num papel, né e a gente vai fazer isso para tirar a umidade delas só isso e agora a gente vai colocando aqui num saquinho e agora aqui nas batatas é só a gente colocar 2 colheres de sopa rasa de queijo parmesão ralado meia colher de sopa rasa de sal, uma colher de chá rasa de alho aí você deixa ele mais soltinho assim, para depois ele misturar bem uma colher de sopa rasa de amido de milho uma colher de sopa rasa de orégano meia colher de sopa rasa de páprica defumada, mas se você não tiver pode ser coloral metade de meia colherzinha de chá rasa de pimenta do reino e 2 colheres de sopa rasa de pão raladinho eu peguei o pão bem durinho e ralei e agora é só a gente misturar bem os ingredientes aqui na batata, simples assim e agora, gente, que eu já misturei bem os temperos, né eu vou colocar azeite 2 colheres de sopa e agora é só chacoalhar de novo prontinho, gente olha isso que obra de arte deliciosa agora é só assar e não precisa untar, é só levar para o forno a 200 graus gente, olha eu deixei no forno por 1 hora e 10, mas é porque eu quis nesse ponto, né você pode deixar até menos tempo, mais tempo, do jeito que você quiser e agora eu vou pegar uma aqui para você ver que lindeza que é ela fica assim bem tostadinha, uma delícia olha, gente que espetáculo embaixo assim bem tostadinha, tá vendo? e olha, gente, que maravilha que ela ficou temperadinha, macia por dentro sequinha por fora deliciosa aceita? gente, olha eu vou te contar só um detalhe essa batata, ela é tão saborosa num nível tão alto que você não precisa servir com molho com nada ela tá deliciosa perfeita eu já vou comer, claro, né merece muitos beijos vocês tão deliciosas humm delícia humm 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 meu Deus que maravilha maravilha humm gente, olha só o tanto que a gente aqui já comeu tá absurda de tão gostosona e claro, né essas aqui eu separei pra vocês, né porque se eu não separasse, gente não ia sobrar nada então agora para tudo e faz essa delícia porque ela é a melhor batata do planeta faz aí porque batata assada assim é tudo de bom por